Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez, desejando que estejam todos bem, todos com saúde e todos podendo aproveitar e curtir um pouquinho as histórias que estamos lendo aqui. Hoje eu trouxe para vocês um livro de uma coleção de uma autora que eu já apresentei aqui, já fizemos uma leitura, que é a Elaine Marcelina, nós fizemos a leitura do As Coisas Simples da Vida e aí hoje eu vou começar uma série de três leituras de uma nova coleção que a Elaine lançou e que está muito bacana, né? Eu super recomendo a vocês, que é o primeiro livro de Marcelina, que nós vamos conhecer hoje, o segundo que nós vamos conhecer é a primeira trança de Marcelina e, por último, eu vou gravar para vocês a primeira boneca de Marcelina. Então vamos lá ao primeiro que eu escolhi aqui para nós conhecermos. Bom, primeiro livro de Marcelina, como eu disse, a Elaine Marcelina é a autora, a editora é a Nandiala e as ilustrações foram feitas pela Gleicione Dias. Vamos lá! Que alegria Marcelina ganhou um presente! Marcelina ganhou um livro no sorteio da escola. A menina pulou de felicidade! Este foi o primeiro livro de Marcelina. Ela gosta muito de ler. Marcelina leu o livro e sonhou com a história. Marcelina adora imaginar coisas. Marcelina imaginou que era uma princesa. O primeiro livro ficou guardado no coração de Marcelina. E vocês, crianças que têm acompanhado aqui as nossas leituras, também gostam muito de ler? O que vocês têm lido ultimamente? Deixe um recadinho aqui para a gente conhecer um pouquinho melhor quem está nos acompanhando, para saber o que vocês têm gostado de ler, se vocês estão gostando dessas histórias que estão sendo trazidas, né? E também você pode contar um pouco se essa leitura faz você imaginar coisas, se te coloca em outros lugares, se te transforma em algum personagem. Vai ser legal conhecer um pouquinho do que vocês estão pensando e do que vocês estão lendo, tá? Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro! Um abraço para todos e até o próximo encontro!